Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Eu sou a Carol, sejam bem-vindos em mais uma edição aqui do ADEC TV. E hoje nós voltamos a falar sobre o capítulo 8 do profeta Daniel. Professor Joás, tudo bom? Tudo bom, estamos aqui de novo. Estamos aqui, vamos falar. Mais um capítulo. Mais um capítulo. Capítulo 8. Nesse capítulo aqui, a visão de Daniel, o carneiro e o bode. O capítulo 8, ele fala que no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão. A segunda. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro, seus dois chifres eram compridos. Um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe. E ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente, um bode com um chifre enorme entre os olhos. Veio do oeste percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de dois chifres que eu tinha visto do lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar seus dois chifres. O carneiro teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão, o pisoteou e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Aí depois ele fala aqui, vou parar por aqui, que depois ele fala do bode. Na primeira visão, um desses animais estava, não estava? É parecido. É aquela visão que ele teve antes dos quatro animais que representavam quatro grandes impérios. Então esse império representado aqui por esse carneiro de dois chifres também já estava lá. E se você olhar desde o começo lá de Daniel, você vê que também estava lá naquela primeira visão lá da grande estátua. A parte de prata, você vê que até os dois chifres podem ser os dois braços, a média e a pérsia. E nessa visão que ele teve, três anos atrás, dos quatro animais, a pérsia e a média também estavam lá. Então parece que há uma progressão da narrativa, do final dos tempos que estava para vir, e que se conecta-se muito com a história de Israel mesmo. E as coisas vão se revelando e vão se confundindo as histórias, as narrações, mas tem muita similaridade entre as visões. E parece que aquilo vai avançando para mostrar um quadro geral mais amplo, maior, uma perspectiva maior do que estava por vir mais para frente, não só para o povo de Israel, mas também na perspectiva global, perspectiva mais ampla. Mais ampla. E ali quando ele fala nesses dois chifres, um a média, outra a pérsia também, que a Babilônia caiu, aí veio o Império Medo-Persa. É, rei Dario, né? Rei Dario, né? Que era o Medo e Ciro-Persa, né? A parte mais alta, fala que depois uma ponta cresceu mais, é porque a Pérsia era superior à média. Isso. E em um momento, em determinado momento, né? Essa superioridade, ela se aflorou, né? E a proeminência ficou mais evidente da Pérsia. Então por isso que um chifre mais alto do que o outro maior, né? Demonstrando mais poder, mais poderio, né? Mais força. Veio com o Ciro, né? Depois de Dario. Isso. Aí veio um... Nada podia parar esse carneiro. Mas de repente veio um bode do Ocidente. É. Esse bode... Ele tinha um chifre... Chegou assim, né? Parece que ele chegou de repente. Tinha um chifre só e ele era tão rápido que parece que nem tocava o chão, né? Aí é uma transição também entre impérios, né? Você vê que Ciro, ele é uma mistura, né? Desses dois povos aí, tanto da Pérsia quanto da Média. Você olha os antepassados dele. Ele tem as duas descendências, né? E ele se torna mais evidente, né? Mais poderoso do que os seus antecessores. E assim, parecia que ninguém podia resistir a ele, né? A linguagem que é usada no texto mostra isso e ilustra isso. Mas ele foi surpreendido, né? Por um que... Aí tinha um chifre só, né? Um chifre só e rápido, né? Que o atingiu tão depressa que ele não pôde esboçar reação nenhuma. E foi despedaçado, né? Então, aquele império tão poderoso ruiu, assim, né? Tão rapidamente, por causa de um outro império que se levantaria, que seria até mais poderoso ainda, né? Teria uma abrangência maior ainda. E também se levantaria muito rápido, né? Por isso que usa-se essa linguagem aí. Seus pés nem... Pareciam nem tocar o chão, né? Da velocidade. Pela velocidade de expansão desse império aí. E aí a gente pode olhar na história e enxergar aí Alexandre o Grande, né? O império grego, né? Que dominou muito rapidamente o mundo daquela época. E, assim, comandado por esse chifre único, né? Por esse homem poderoso que é Alexandre, né? Ele sozinho, é claro, com muito poder bélico, né? Conquistou o mundo da época. Foi formando, ele conquistava e formava as suas Alexandrias. Isso. Ele tinha um sonho... E foi tudo muito rápido, né? Ele tinha um sonho dourado, né, professor? Vamos chamar assim? Um sonho dourado. Ele queria que o mundo inteiro fosse uma só nação, sem fronteiras. Se não tem fronteiras, é uma só nação, não existe estrangeiros. E, assim, todos gozariam de paz, de prosperidade. Mas nós sabemos que nenhum homem aqui é capaz de realizar isso. Só tem um, né? É. A própria profecia de Daniel mostra um que fará isso, né? Mas Alexandre, embora o sonho pareça nobre, né? Demonstrava muita arrogância. Porque um homem comum não tem essa capacidade, essa desenvoltura, né? Nem esse conhecimento da verdade. Precisa de muitos fatores, né? Para que isso acontecesse de forma justa, né? Sem derramamento de sangue inocente. Mas haverá um homem na história que fará isso. E a própria profecia aqui mostra que Alexandre, embora conquistasse o mundo muito rapidamente, né? Ele, por sua arrogância, ele seria derrubado, né? A própria profecia aqui de Daniel mostra isso. Muito novo. É. Diz, é... Aí fala assim, o bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar que cresceram quatro chifres enormes na direção dos quatro ventos da terra. Cassander, Lisímaco, Ptolomeu, né? E o outro é Celeuco. Celeuco. São os quatro generais do Alexandre. E, assim, o verso 8, né, de Daniel, ele concorda com o verso 4 do capítulo 11. A gente ainda vai ver isso ainda. Mas ele diz lá que o seu reino será quebrado e será dividido em direção aos quatro ventos da terra, né? Essa figura dos quatro ventos aparece aqui também. Aparece antes lá em Daniel 6, né? 6. Então, fala dessa divisão que haveria no Império de Alexandre, no Império Grego, né? E, assim, depois a profecia vai falar de que um desses quatro vai se sobressair aí e vai acabar infringindo um tempo muito difícil para Israel, né? Um tempo de desolação, né? E que é uma linguagem que é usada na profecia, até com outras nomenclaturas, mas é abominação, desolação, né? Ele vai fazer uma abominação para os judeus, né? No templo dos judeus que vai causar uma convulsão social muito grande, né? E aí a gente vai ver isso aí nos versículos que vêm por aí. Aí depois fala, né? Fala do sul da divisão. Aí depois fala assim, a partir do... Verso 9? É. De um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. O que quer dizer isso para vocês? Pois é. Essa passagem mostra esse quarto aí, antíaco, de sobrenome Epifanes. Ele... A história fala dele, né? Aqui, lá no ano 130, né? Do Império Grego, ele é o sétimo do reino, né? Então, teve outros antes dele, né? Mas dessa mesma raiz, do quarto aí, né? Do quarto comando, né? Dessa mesma raiz sai o antíaco. E ele... Anos 176 até o ano 164, que foi o governo dele. Ele... Na sua arrogância, né? Ele... Eu não sei se era para provocar mesmo os judeus. Ele pegou aquilo que era mais abominável para os judeus, né? Ele fez... Ele sacrificou um porco no altar, né? De sacrifício do templo. E isso foi uma abominação terrível, porque... É um animal impuro, né? Sim. Na cultura judaica, era proibido até manuseio, comer, então, né? Então, ele sacrificar no altar do sacrifício, né? Dos cordeiros lá. Isso foi terrível. E isso causou um tempo de convulsão mesmo social, né? Isso levantou guerras que se estenderam por muitas décadas, né? O mais conhecido aí na história é a revolta dos macabeus, né? Que foram uma resistência a essa tirania de antíoco, né? Mas muito sangue foi derramado nesse processo todo, né? Até que a desolação cessasse, né? E aí a gente pode, com o olhar sobre a história, né? A gente pode ver até essas datas que são citadas aí no livro, né? Ele chega a falar de, por exemplo, 2.300 tardes e manhãs. Ele é assim. Ele cita datas no terceiro ano do reital, né? Então, parece que se você for olhar puramente pela matemática, né? Você encontra uma data muito posterior àquela de antíoco, né? Os historicistas fazem isso, né? É conhecido aí o caso dos adventistas do sétimo dia, né? Eles chegaram lá no ano 1687, se não me falha a memória, mas foi lá no século sétimo da era passada, né? E eles chegam a marcar a data, né? O dia, o mês e o ano que Jesus voltaria. Porque olham para essa profecia de forma literal, né? E aplicam uma matemática ali, muito literalista. E aí, se você olhar com mais cuidado, você pode, sendo preterista, né? Chegar lá no momento que saiu a liberação da reconstrução do templo. E você conta, você chega no momento em que Antíoco fez aquela desolação, aquele sacrifício, né? Aquela abominação ali, né? Então, isso, você sendo futurista, né? Você pode ser preterista, historicista e futurista. E sendo futurista, você vai lá, você lendo Apocalipse, você vê aquela última semana, que é de Daniel também, mas a gente vai falar disso depois. Pois. Você vê aquela última semana, aqueles sete anos, tem uma divisão, né? É dividido no meio, tem três anos e meio e depois três anos e meio. E Daniel fala disso também, três tempos e meio tempo, né? E depois três tempos e meio tempo. Daniel também usa esse tipo de data, né? A gente vê essas duas mil e trezentas tardes e manhã na última fase da Grande Tribulação, que são os últimos três anos e meio. Os últimos três anos e meio. A gente vai falar disso melhor no próximo capítulo, no capítulo 9, né? Então, portanto, no programa que vem, né? Mas a gente pode olhar para essa profecia, né? Que a gente está falando aí, duas mil e trezentas tardes e manhã, com essas três perspectivas, né? A gente pode ser preterista, pode ser historicista e pode ser futurista. Você pode, eu conheço gente que olha das três maneiras, dizem que as três maneiras são possíveis. Sim. E consegue harmonizar os três. Isso é de uma complexidade muito grande. De qual maneira? Eu gosto de olhar mais para frente, né? Mas eu entendo que os cálculos estão corretos. Se você olhar para o passado, isso aconteceu mesmo, né? E talvez aconteceu como uma figura do que aconteceria no fim, né? Porque é usada essa linguagem também no fim do tempo, né? Então, é usada essa figura também na própria profecia do capítulo 8 de Daniel, né? No capítulo 8. E continuando no capítulo 8, eu acho que a gente vai conseguir fazer ele aqui todo. Depois, a partir do versículo 15, o anjo dá uma interpretação, né? Da visão para Daniel. Aí ele fala assim, a partir do versículo 23, No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam. E sim, surgirá quanto o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois, levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Você vê, é muito interessante. Daniel estava tendo essas visões todas e, de repente, ele vê aquele anjo que falava com ele, lá na primeira visão, Gabriel, que lá no começo demorou muito para trazer a resposta, mas agora ele vem muito rapidamente. E é interessante nessa passagem que ele vê Gabriel conversando com o que ele chama de um santo que tinha semelhança do filho do homem. A gente gosta de olhar para essa passagem e enxergar Jesus ali conversando com Gabriel para instruir o que ele deveria falar para Daniel, para dar a interpretação da visão. E aí, quando ele vem trazer essa revelação, ele chega com esse ponto aqui. Essa coisa aí de dois mil e trezentos, sela isso, porque isso é muito para o futuro, muito para a frente. Esse rei duro semelhante aí é o anticristo? Pois é. Então, o antíoco epifânio, que é a ponta que sobressai, ele é um tipo, ele é uma figura que aponta para um sujeito que está muito mais lá na frente. Por isso que a profecia é selada. Isso não é para agora, isso é lá para o futuro, que vai agir da mesma forma, com a mesma arrogância, com o mesmo desrespeito pelo sagrado, que agiu o antíoco, que a gente chama de anticristo, mas tem diversos nomes aí nas profecias. E isso nós vamos estudar um pouquinho mais para frente sobre ele. Professor, para encerrar aqui o capítulo 8, ele fala que, depois dessas visões do futuro distante, cele o livro, que isso não pertence para agora, Daniel, aí no 27 ele fala que ficou exausto e doente por vários dias, por causa da visão, professor. Ele, com certeza, isso trouxe uma fadiga até emocional. E a gente sabe como que as coisas emocionais podem somatizar, podem refletir no corpo. Todo ser humano sabe disso. Provavelmente é o que aconteceu aqui. O que Daniel viu foi muito até assustador. E aí, quando terminou tudo, ele estava fraco. Ele ficou enfermo, é o termo que ele usa aqui, por alguns dias. E depois ele voltou a servir. Normalmente você vê aqui que Daniel, bem diferente daquele do começo do livro, que era um jovem, que tinha muita sabedoria, que estava em evidência entre os sábios do rei, agora ele está numa situação, trabalhando, ainda está na corte, mas não tem a mesma evidência, a mesma responsabilidade do começo, mas ele ainda está ali, em volta do rei. E não ia demorar até ter novamente. Servindo no palácio. Foi no ano do... Foi no ano do banquete. É. Do banquete da mão, que nós já falamos. 535 a.C. por aí. Acho que foi esse Herodari que desviou o rio, para poder entrar na Babilônia. É. Pessoal, nós encerramos por aqui o capítulo 8. No próximo nós vamos falar do capítulo 9 de Daniel, que é uma oração intercessória de Daniel, mas nós já entramos nas 70 semanas. O que será essas 70 semanas faladas em Daniel? Deus abençoe. Fiquem com o Senhor Jesus e até a próxima edição. É isso aí. Até lá. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. a sua. A sua. A sua. A sua. A sua. A paz do Senhor Jesus, espero que você, sua casa, estejam bem. Eu quero deixar para seu coração uma palavra do Senhor, registrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo 3, a seguir, que diz o seguinte, E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na sua lei, ou na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-o, se escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É um texto muito conhecido, letra de muitas músicas cristãs, e desse texto nós aprendemos muitas coisas importantes para a nossa vida. Mas, para entendermos melhor, vamos entrar no cenário. Jesus está descendo do Monte das Oliveiras pela manhã, depois de uma noite de oração. E os religiosos, fazendo uso da lei, trazem uma mulher pega no ato de adulterio. Não quero nem entrar na questão que ela não estava adulterando sozinha, mas vamos falar aqui do que aconteceu com essa mulher. Trouxeram ela, e como nós lemos no texto, trouxeram ela e, envergonhando-a, lançaram ela aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, a lei de Moisés, O próprio Moisés escreveu dizendo que quem for pego nessa situação tem que ser apedrejado. O que o Senhor manda a gente fazer? O Senhor Jesus veio para nos dar salvação eterna. E Ele, para ser um sacrifício perfeito, como Adão, Adão foi feito perfeito, sem pecados, até que cometeu o pecado e por ele entrou a morte no mundo, pelo pecado de Adão. Mas quando Adão foi criado, Ele foi criado de forma perfeita, sem erros. Então Jesus também, Ele veio criado da mesma essência. Jesus é o segundo Adão. Por isso que a irmã Maria, quando foi dar a luz a Jesus, ou quando foi gerar Jesus, não teve a ajuda, não houve a semente humana, não foi José o pai de Jesus, né? Foi o Espírito Santo quem envolveu o ventre de Maria e Maria concebeu, gerou e deu a luz a Jesus sem semente humana, ou seja, sem uma semente pecaminosa. Então Jesus vem crescendo e aqui já está exercendo o seu ministério sem nunca jamais ter cometido o pecado. A prova de que Jesus não cometeu o pecado é que lá no Calvário, se Jesus tivesse cometido o pecado, quando Ele estava sendo crucificado, Ele diria, Ele gritaria, né? Pai, me socorre, a morte quer me pegar, a morte vai me levar. Mas Jesus em nenhum momento teve medo da morte. Não foi a morte quem pegou Jesus, Ele entregou, Ele é a própria vida, Ele entregou o seu Espírito ao pai. Não foi isso que Ele bradou? Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. Ou seja, a morte não teve o sabor sobre a vida de Jesus. Por que ela não teve o sabor? Porque o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só deveria morrer quem pecasse, ou quem estivesse subjugado ao pecado. Jesus jamais pecou, por isso Ele é a oferta perfeita, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, imaculado, que pode, que tirou, e ainda tira o pecado do mundo. E nesse cenário, Jesus poderia ter tropeçado e pecado. Em que sentido? Se Ele diz assim, é, a lei realmente manda apedrejar, faça então. Ele cumpriria a lei, a lei de Moisés. Mas quem dominava aqui, nesse momento, humanamente falando, era Roma. Então, Ele pecaria contra a lei romana e seria preso. Então, se Ele fala, não apedreje, Ele não, não infringiria a lei romana, mas Ele descumpriria a lei de Moisés, pecaria contra a lei de Moisés. Então, Jesus, inteligente, o mestre da sabedoria, diz o seguinte, olha, quem dentre vocês não tem nenhum pecado? Que seja o primeiro a apedrejar, a mandar a pedra. Lembrem, vamos entender aqui, a primeira pedra, ela tem o poder de juízo nas mãos. A primeira pedra, ela tem autoridade. Depois da primeira pedra lançada, vão vir outras. Então, a primeira pedra lançada, ela tem uma autoridade muito grande. Quem lançaria ali, deveria ser o mais santo, ou menos pecador. Mas a consciência deles, deu um nó neles. Deu um nó. E aí, eles, a partir dos mais velhos, com mais consciência, foram lançando as pedras ao chão e indo embora. Então, Jesus deu autoridade a eles, deu a eles a liberdade, melhor dizendo, se vocês não têm pecado, podem operar o juízo. aí, quando ele desce, ele vai, se inclina à terra e eles vão, começam a ir embora, aí ele levanta-se de novo e não vê o cenário, vê o cenário vazio, apenas a mulher humilhada. Mulher, onde estão os teus acusadores? aonde eles estão? Se eu for embora, eles não te condenaram? Não, Senhor. Aí, Jesus, agora, vai falar com aquela mulher de forma muito íntima, fala, mulher, escute, eles tinham pecado, poderiam, eles não poderiam te condenar, agora eu não tenho, eu posso te condenar agora. Jesus, ele é a pedra principal de esquina, ele é a primeira pedra, a pedra angular, a pedra que a igreja está sobre ela, e essa pedra não tem pecado, ela é perfeita, Jesus é a pedra principal de esquina. O que Jesus está dizendo a ela? Eu, mulher, eu tenho autoridade de vida, posso tirar ela de você, ou posso dar ela com abundância? Tem uma coisa, mulher, como eles fizeram, eu também não vou te condenar. Agora, tem uma outra coisa, vá embora, e tenha uma nova vida, não peques mais. Aplicando a minha e a sua vida aqui nessa oportunidade. A decisão, não é de Jesus, quanto a viver uma nova vida. o que ele tinha que fazer, ele já fez, ele levou sobre si todos os nossos pecados, e ele não quer nos envergonhar nesse mundo que nós vivemos. o pecado é um acidente, o pecado tem que ser um acidente na minha e na sua vida. Agora, a decisão de viver uma nova vida é nossa. Jesus, Jesus, ele é o perdão, ele tem perdão, ele é o amor, ele tem amor, ele é a própria expressão de amor. Tanto que ele nunca disse, eu te amo para alguém. Ele se expressa em amor. Agora, para tomar, para receber esse amor, precisa se entregar, e aceitar este amor. porque a Bíblia diz que todo aquele que crê, não vai perecer nunca mais. Então, a questão não é mais o pecado, a questão é crer, é aceitar o perdão. E aí, aceitando o perdão, aceitando Jesus, a sua vida, nunca mais será a mesma. Você será liberto, da escravidão, do pecado. Terá um novo Senhor, e o seu Senhor nunca mais lançará nada em sua face. Deus te abençoe, que eu e você, nós sejamos como essa mulher, não no ato de adultério, mas essa mulher que foi perdoada, e recebeu, aceitou, um novo tempo em sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus, eu quero orar por sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é um Deus de poder e glória, um Deus que tem em si mesmo, em si próprio, toda glória, poder e majestade. Mas mesmo sendo esse Deus excelso, o Senhor, segundo o salmista, atenta para os pequeninos. nós estamos aqui nesta oportunidade como pequeninos, falhos, limitados e pecadores. Nós entendemos que nós não somos capazes de nós mesmos nos justificarmos. Por isso, nós pedimos que toda a virtude revelada pelo sangue de Jesus para perdoar, para livrar, para limpar, seja derramada sobre essa vida que está nos ouvindo nesta oportunidade. Que haja perdão, que haja misericórdia, que haja um novo começo, que haja, Senhor, um novo horizonte, que haja um novo sentimento, um sentimento de alegria, um sentimento de perdão, um sentimento de esperança de vida eterna. Pai, no nome de Jesus, entra nessa família e faz tudo novo, porque nós entendemos que aqueles que aceitam o Senhor, tudo é feito diferente, tudo vai mudar. Então, faça isso nesta família para a glória do Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. do Senhor Jesus, Betesda saiu partindo para Moriá, o velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então, paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abrão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus para provar sua fé. Três dias passaram e então, ali conseguiram chegar, um certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e então, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, fogoso até no caminhar, quem sabe Abrão nessa hora começou a chorar. Isaac pergunta, meu pai, cadê o Cordeiro? Onde está meu filho Cordeiro? Meu filho Cordeiro para sim, Deus proverá, 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 proverá. Meu filho Cordeiro para sim, Deus proverá, 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 proverá. Se amarrou, deitou sobre o altar então, estava bastante afiada, uma arma na mão. Velho Abrão pela fé, do plano de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Com a fé, do que Deus proverá, 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 proverá. pra ti Deus proverá 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 irmão a vitória pra ti Deus proverá 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 irmão a vitória pra ti Deus proverá